Olá, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar da famosa escala da Fusa. Na verdade, a história dessa... Muita gente fala do Jorge do Fusa por conta dessa escala, né? Porque é a parte mais difícil da música, mas não tem nada a ver com a Fusa. Na verdade, Jorge do Fusa era um cara do Rio de Janeiro que na época do garoto, do Pixinguinha, ele arrumava confusão com todo mundo. Então, na gíria do carioquês ficou Jorge do Fusa, do Confusa. O cara que fazia é confusão. Não tem nada a ver com a Fusa, com a figura musical. Eu já ouvi gente falando coisa parecida. Ah, Jorge do Fusa porque o cara fez a música, o Jorge, que tem uma Fusa no meio. Absolutamente nada. Então, vamos fazer isso aqui. Fazer bem devagar. E tem importante... Isso aqui é uma escala hexatônica, escala de tons inteiros, tá? Então é... Escala de tons inteiros. Ela é bem simétrica. O importante é trabalhar com os ligados que... Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer bem devagar. Eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Um... Dois... Três... Três... Vou acelerar um pouquinho. Três... Três... Dois... Três... Três... Dois... Três... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, opa, me confundi, 1, 2, 3, ok? Procura estudar dessa forma, tá? Segue o vídeo, a parte onde eu me confundi aqui, mas tenta fazer progressivo, tá? Devagar, até aí, tá bom? Obrigado.